Vamos, 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 que valor! Vamos, 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 que valor! Lele ataca o Fluminense, ele faz a inversão na meia lua, ela cai do outro lado, o cano dominou, bateu! Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje começando aí com vocês mais um vlog, dia de jogo do Fusão aqui no Maracanã, o duelo de campeões, né meu parceiro? Hoje vamos estar enfrentando aí o São Paulo que foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, primeira conquista da Copa do Brasil e o Fluminense campeão da Libertadores, primeira conquista também, ganhamos em cima do Boca Júnior e hoje teremos esse duelo aí que vai contar com troca de faixas, mosaico da torcida tricolor, mais um show aí com certeza fora de campo e se Deus quiser, dentro de campo também, a gente vai estar conseguindo aí jogar, mostrar o nosso futebol e ganhar mais um jogo aí dentro de casa no Maracanã, rapaziada! Você que gosta dos vlogs aqui no canal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever caso não for inscrito e é aquilo que eu já comentei com vocês, né? A verdade é que o Campeonato Brasileiro pro Fusão já não vale muita coisa, a gente já tá classificado aí pra Liberta no que vem, então a única coisa ali que tem um motivo do Fluminense querer ganhar, obviamente, é se preparar pro Mundial e também terminar numa colocação um pouco mais acima pra garantir uma premiação um pouco melhor. Quanto mais em cima o Fluminense terminar na tabela, mais dinheiro a gente ganha. Vou estar gravando tudo na torcida do Fusão pra vocês, atrás do gol, junto com as organizadas, como vocês já estão acostumados e vou mostrar toda essa festa aí que vai ter mosaico, os campos da torcida e, obviamente, as minhas reações aí durante a partida, valeu? É isso, tamo junto, chegando no Maracanã, eu volto a gravar pra vocês, já tô aqui aos arredores, tá bem cheio, hoje mais de 40 mil ingressos vendidos, vai ser coisa linda, rapaziada. Duelo dos campeões, duelos de tricolores, vamos pra cima deles. Os caras já tão com a roupa da Arábia, tô falando pra vocês, a galera tá com a cabeça no Mundial, meu parceiro. Mas vamos ganhar hoje, tem que ganhar, vambora. Sorria, sorria, é tempo de sorrir, sorria. Sorria, batizu, e o campeão é a cruz, e o resto vai tomar no mundo. Sorria, tchau, tchau! E o que é amor? Graças a Deus eu te vou! Eu sou o público que eu não tenho de um milhão Mas você é a minha vida E você é a minha vida Eu vou cantar Quando o sol eu vou chorar Eu sou o público que eu não tenho de um milhão Eu vou ser a minha vida E você é a minha vida Eu vou cantar Vamos, Fuzão! Eu vou cantar Eu sou o público que eu não tenho de um milhão Eu sou o público que eu não tenho de um milhão Eu sou o público que eu não tenho de um milhão Eu sou o público que eu não tenho de um milhão Eu sou o público que eu não tenho de um milhão Eu sou o público que eu não tenho de um milhão Eu sou o público que eu não tenho de um milhão Eu sou o público que eu não tenho de um milhão Eu sou o público que eu não tenho de um milhão Vamos unir esse contrário com raça Não fazes tanta dor Oh, oh, oh Não fazes muita dor Oh, oh, oh Não fazes muita dor Não fazes muita dor É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão Vamos O que é campeão É campeão É campeão Pauta perigosa, hein? Daí é caixa no Brasil. Paulo Henrique Gans. É o momento de Paulo Henrique. Ó, ó. David Braz. David Braz, Marcelo, Paulo Henrique Gans. Quem vai bater essa porra? Ó, Marcelo Canela. Marcelo Canela. É o homem. Não valeu, não valeu. Os nossos comentaristas se juntam à roda no final da partida. Gans de Calquear, que passe do Gans. E é isso. É isso. É isso. Que força. Eles vão coelhar no bar. O single cartão vermelho. Pisadão. Pisadão no pé. Vamos, 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 desculpa! Vamos, vamos, desculpa! Agora São Paulo com o Belo Azul, Fluminense com 11, vamos pra cima deles. Ainda tem bastante jogo, agora fica mais fácil. Bima aparece lá na ponta, Ganso, Martinelli na entrada da grande área, limpou Martinelli com a canhota, bateu! Ficou bem, ficou bem, mas fico feliz, fico feliz, fico feliz, fico feliz, fico feliz. Lele, ataca o Fluminense, ele faz a inversão na meia-lua, ela cai do outro lado, Cano dominou, bateu! Ainda! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL